E o pessoal retomou, na última semana, esse trabalho de captura de escorpiões lá no cemitério municipal da Saudade. E a primeira noite estava inicialmente agendada para o dia 16, mas as chuvas no final da tarde fizeram com que o pessoal adiasse o serviço. Assim, as equipes retomaram a coleta de escorpiões no último dia 21. E de acordo com os números divulgados pelo pessoal da zoonoses, em três noites foram recolhidos 1.341 animaizinhos. 1.036 foram pegos vivos e estão na sede da zoonoses para que sejam encaminhados ao Instituto Butantan. Segundo explicou o veterinário Rodrigo Bertini, responsável por coordenar os trabalhos, para que esse trabalho de coleta possa ocorrer de forma produtiva, é necessário que uma série de fatores, mas principalmente que esteja bem seco e bem quente. É, o trabalho que foi retomado agora, né, tem razão dessa condição climática necessária, né, ele foi retomado agora e ele deve seguir até finalzinho de abril, comecinho de maio, dependendo da temperatura principalmente. No inverno o pessoal suspende o trabalho porque os animais acabam se alojando dentro dos túmulos. E a previsão é que aí a coleta seja retomada, né, apenas entre o final de agosto e começo de setembro, quando começa a fazer um pouco mais de calor. É bom lembrar que hoje o foco do trabalho é na manutenção do controle populacional dos escorpiões no cemitério. A coleta manual é o método mais eficiente de controle e o trabalho acontece à noite, exatamente para que os animais possam ser avistados utilizando a chamada luz negra. Ô, Paulão, um comentário, a gente há tempos vem acompanhando isso, esse trabalho que o pessoal desenvolve aqui nos cemitérios da cidade, né, mas principalmente ali no cemitério Municipal da Saudade, é meio que referência na região. Essa expertise, né, que o pessoal aprendeu, né, com a galera do Butantan e tudo mais, já foi espalhada para várias cidades da região. Que eu lembro de cabeça aqui, ó, Espírito Santo do Pinhal e Mojimirim já vieram aqui fazer treinamento e hoje desenvolvem trabalhos semelhantes. Há uma certa falta de entendimento da população, né, de ver o pessoal, ah, passa veneno e tudo mais, mas pelo que o Rodrigo sempre enfatiza, para manter os escorpiões acomodados dentro do cemitério, não fazer com que eles saiam de lá, né, e vão para todas as residências imóveis próximos, é muito importante esse trabalho manual, é fundamental. Obrigado.